Se você não gosta de batata doce, é porque nunca experimentou essa receita. É fácil de fazer, rápido e fica maravilhoso. Vamos lá para a receita de hoje? Aqui eu tenho uma batata doce grande. Vou cortando em rodelas. A espessura fica a seu gosto. Eu gosto de cortar mais ou menos assim, meio dedo. Às vezes, também gosto de cortar bem fininha, quando eu quero que fique mais crocante. E quando eu quero que fique mais cozida e menos crocante, corto na espessura de um dedo. Você vai adaptando aí e descobrindo o seu jeito favorito. Ah, já vai me contando de qual cidade você me assiste, que eu quero saber até onde esse meu vídeo chegou. Depois aí de cortar a batata doce, nós vamos pegar e transferir para uma tigela. Nessa tigela, nós vamos temperar essa batata doce. Primeiramente, colocando pimenta do reino. A quantidade vai ser a gosto. Em seguida, coloco uma generosa pitada de sal. E não pode faltar uma páprica. No caso, estou utilizando a defumada, mas também pode ser a doce ou a picante. Além de um fio generoso de azeite. E nós vamos misturar tudo isso, com as mãos mesmo. Vai misturando e garantindo que cada batata doce tem aí um pouco desse nosso tempero. Ah, tenho um pedido para te fazer. No final do vídeo, me dê uma nota de 0 a 10, me dizendo o que você achou dessa receita que eu trouxe. Agora, vamos transferir toda a batata doce para a air fryer. E vamos espalhar aí dentro dela. E vamos levar para assar. Em torno de 15 minutos, na temperatura máxima. Mexendo aí de 5 em 5 minutos. Para não assar só de um lado. E olha só esse resultado. Fica extremamente saborosa. Fica crocante por fora. Macia por dentro. Douradinha. Amarelinha aí por causa da páprica. E fica muito saborosa. Me conta, você já conhecia essa receita? Você já fez na sua casa? Por aqui, eu amo consumir. Seja no almoço, no lanche da tarde ou na janta. Não pode faltar aqui na minha mesa. Porque é saborosa e extremamente fácil de fazer. Vamos combinar que nem se compara com batata doce cozida. É superior no sabor e na crocância. Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, deixa aqui embaixo a palavra batata. Que eu vou passar para te mandar um grande abraço. Essa foi a receita de hoje. Eu te espero na nossa receita de amanhã. Um abraço.